E aí? E aí Charles, beleza cara? E aí Therese, beleza? Ô Fihão, quanto que eu dei pra você lá? Você acha que era 198 reais? Pô, como faz um suporte de dia aí? Eu vou... Ainda vou te presentear com um dinheiro novo hoje Já pegou a nota de duzentão? Ainda não cara, pô que da hora Duzentão véi, que legal Nossa véi Até eu tenho aqui ó, mas fica com o troco aí Nem precisa não Pô Charles, valeu mano Mas já tá indo, já? Dá o troco aqui, precisa sair aí rapidão Fazer uma correria aí Demorou Nossa, duzentão cara Deixa eu ver Deixa eu ver se é... Nunca tinha visto essa nota cara Meio marronzada hein Deixa eu ver no laser aqui Ver se... Uai, não aparece nenhuma marca Vamos ver na canetinha então Ficou preto Charles! Oh, oh Charles! Oh, essa nota é falsa cara Olha o pisco preto que ficou na nota aqui Se liga mano, eu acabei de pegar na padaria ali Eu não... Não, que isso O cara me deu ali agora mano Putz cara Tem que fazer não Se vira, leva lá no banco Se os caras veem isso aí Ficou muito atento as notas novas aí ó A verdadeira é essa aqui Tá aí ó A gente fez só uma simulação aí com a nota falsa só Pra ver que na hora que pegar O negócio é... Pegar os testes aí ó Canetinha Olha só o que acontece na falsa ó Fica preto aí No laser Na nota falsa ó Não aparece nada Já na nota verdadeira Olha só que legal Se bate o laser nela Começa a aparecer os pontinhos aí ó Beleza? Muito atento É um verde brilhante aqui ó Já nas falsas aí ó É um verde apagado Beleza? Então fica atento aí Não vai pegar nota falsa Muito cuidado Dá aquele joinha no nosso vídeo Esse é o nosso ator Charles Esse que passou nota falsa aí Beleza? Sem falsificação hein É crime isso aí Pelo amor de Deus Beleza? Dá um joinha Se inscreve no nosso canal Que aqui sempre tem novidade Valeu! E aí